É um prazer que recebo na sala aqui do canal José Neumann e Pinto do YouTube, meu colega, meu amigo, Hudson Carvalho, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, depois trabalhou no Globo e atualmente presta assessoria a políticos. Hudson acaba de escrever, de lançar um livro pela Top Books, que também é minha editora, da nossa colega lá no Jornal do Brasil, a Cris Azuzzi, do marido dela, José Mário Pereira. E eu, então, resolvi conversar com o Hudson sobre alguns temas que ele aborda nesse livro. E aí, Hudson Carvalho, como é que está você, cara? Ô, Neumann, é um prazer estar falando com você e com seus, digamos, telespectadores, youtubers, o que for. É um prazer falar com você. Eu tenho muita admiração pelo seu talento. Então, vamos tentar aqui bater um bom papo. Ô, Hudson, você, como eu, tem muito orgulho da sua origem, da cidade de Macaé, onde você nasceu, no estado do Rio. Que lembranças você tem de sua infância? Até quantos anos você ficou em Macaé? Ô, Neumann, eu saí de lá com 16 anos. Saí de lá com 16 anos em 1973. Hoje, para mim, a minha infância, a minha adolescência, foi uma coisa maravilhosa. E hoje eu tenho muito mais compreensão sobre isso. Eu nunca mais voltei a morar lá. Mas tenho uma grande compreensão sobre o papel de Macaé na minha vida. Por causa da maneira que eu, de certa forma, me criei. Seja do âmbito familiar, seja no âmbito da própria cidade, do que a cidade me oferecia. E eu tenho quase toda certeza... Essa é uma engraçada, porque é uma reflexão recente. Eu tenho quase toda certeza que o melhor de mim veio de Macaé. Porque foi lá que eu, de certa forma... Ainda mais hoje, que temos uma sociedade totalmente belicosa, uma sociedade que busca, no conflito, as suas afirmações, Macaé me ofereceu o contrário disso. Está entendendo? Macaé me ofereceu justamente a compreensão. Eu sou zero de preconceito em relação a qualquer coisa. E hoje tenho certeza que foi de lá. Eu não maturei isso na minha vivência fora de Macaé. Foi na minha origem que eu descobri tudo isso. Me fala um pouco de uma coisa que você fala na introdução do teu livro sobre a sua criação doméstica. Quer dizer, os seus pais queriam que você fosse médico. Arquiteto, advogado. E a sua escolha pelo jornalismo não foi um grande sucesso. Meu pai também queria que eu me formasse. Para ele ir para a festa de formatura, o anel de formatura e tal. Mas o teu pai te deu, sobretudo, uma coisa que o meu pai também me deu. Me orgulho muito que, com 17 anos, você saiu com 16, e eu saí lá de João Pessoa, onde meu pai morava, na capital da Paraíba, eu nasci em Viraúna, no sertão, para o Rio de Janeiro. Ele me deu o dinheirinho para eu ficar lá na casa de uma prima e eu larguei para... Com 17 anos eu ganhei status de maior na visão do meu pai. Eu queria que você falasse um pouco sobre a influência dessa atitude libertária dos teus pais na tua infância e adolescência. Eu não sei nem como é que isso se deu. Eu fico até surpreso hoje em dia em ver na minha história uma coisa totalmente incomum, digamos assim. Meu pai era dentista, nós éramos de classe média-média. Outra coisa preponderante foi que a cidade não tinha expressões de riqueza. Não havia nenhuma pessoa na própria cidade muito rica, de certa forma, um rico opressivo. Não havia riquezas opressivas. Então, havia, eventualmente, um fazendeiro, um comerciante mais bem-sucedido, mas a estratificação social era praticamente a mesma. Eu morava na parte nobre da cidade, que era o centro, e meus vizinhos eram um doceiro, eram um professor estadual, um ferroviário, comerciante. Perto da minha casa tinha uma fábrica de bebidas, tinha cinema, um cinema extraordinário chamado Taboada, que era réplica. Eu nunca vi um cinema mais bonito que aquele, porque ele era a réplica do Teatro Municipal do Rio. E hoje você nem entende como é que o cinema daquele pertencia àquela cidade. Porque, quando eu morei lá, tinha 20 mil, 15 mil, 20, 25 mil. A cidade explodiu depois da Petrobras, eu saí antes. E meus pais sempre me deixavam. Eu fui o terceiro filho. Meus irmãos saíram de casa, são mais velhos do que eu, quase 10 anos, meu irmão 8 e minha irmã 10 anos. Ou seja, eles saíram para ganhar a vida e eu ainda era criança. Quando minha irmã casou com 19 anos e já não morava em Macaé, eu tinha 9. Então, eu vivi praticamente sozinho dentro de casa, sem irmãos e praticamente sozinho. Eu, desde cedo, multipliquei minhas relações, seja na vizinhança, porque eu saía de casa sozinho, com 5, 6 anos, e andava pela cidade toda. Não tinha repressão geográfica, não pode ir ali, vai ali. A partir do momento em que eu fui para a escola a primeira vez, com 5 anos, minha mãe deixou na escola e não voltou para me buscar. Eu voltei sozinho para casa e passei a andar pela cidade. E eu jogava muito futebol, como toda criança. Eu brincava de coisas, mas é o meu esporte, digamos assim, favorito, meu lazer favorito. E, nisso, eu tinha conexões, até pela situação que o futebol é atraente para as crianças brasileiras. As minhas conexões eram crianças pobres, pretas, pardas. Eu, basicamente, ficava o dia inteiro neste ambiente. Então, isso, para mim, foi uma coisa que, hoje em dia, eu penso, me livrou totalmente dessa coisa de preconceito racial, de tudo isso. Meus amigos, eu brincava praticamente, ou nas imediações da minha casa, ou na várzea, jogando bola, com crianças pobres, remediadas, coisas assim. E foi entrando na minha vida outros elementos que, socialmente, hipoteticamente, eram marginalizados. Eu sempre tive amigos gays, desde novo, eu nunca tive uma relação homossexual na vida, mas tinha amigos gays. Crianças com tendências homossexuais brincavam lá em casa. O Macaé, na ocasião, tinha um único puteiro. Não sei quantos têm hoje, mas, na ocasião, tinha um único puteiro. O filho da dona do puteiro morava na minha vizinhança, porque tinha sido adotado por uma família ali da minha vizinhança. E ele brincava lá em casa comigo. Eu tinha amigos homossexuais, ou com tendências, crianças com tendências homossexuais. Já na adolescência, passei a ter amigos vinculados recreativamente a drogas, como maconha, coisa assim. E eu nunca gostei de droga, nunca gostei de droga. Vim experimentar, provar... Você deu um tapinha, né? Você deu um tapinha. Depois que saí de Macaé. Enquanto eu morei lá, não. Está entendendo? Eu provei depois que saí de Macaé. E não gosto, não gosto de nenhuma... Injoativa. Maconha é enjoativa. Eu não sei. Eu sou muito... Sabe o que me lembrava? Maconha me lembrava... Eu tinha muitos amigos maconheiros, artistas, colegas meus. Me lembrava muito a alfazema, que se usava nos velórios do sertão onde eu nasci. Foi uma coisa meio enjoativa. Eu nunca fumei tabaco. Você fumou, não, tabaco? Fumei um pouco, meu. Na época em que nós trabalhávamos um pouco no Jornal do Brasil, mas eu fumava um cigarro por dia. Um cigarro. Um cigarro. Às cinco horas da tarde, para escrever o texto, eu botava um cigarro na boca e depois parei totalmente. Depois parei totalmente. Agora me conta aí. A tua bola era de meia ou era de couro? Lá na tua infância. Eu peguei bola de plástico, para começar, não peguei bola de meia. Peguei bola de plástico e me lembro que a primeira bola que eu ganhei de couro, num aniversário, era uma bola... Antigamente as bolas tinham um número. Três, quatro, cinco, era aí aumentando. E a minha não chegava a ser uma cinco, mas era uma bola número quatro. Está entendendo? Então, eu jogava direitinho, embora... Em que posição? Em que posição você jogava? Eu jogava num ataque, não necessariamente dentro da área, mas ali naquela... Na borda. Na borda da área. Seria, digamos assim... Não era artilheiro, era garçom. Não, eu até... Pelos campeonatos que eu... Eu praticamente era também artilheiro, mas eu jogava um pouco mais fora da área. Eu sempre fui muito pequenininho, eu tenho um metro de 65, e sempre fui muito pequenininho. Então, de certa forma, naquela fila do colégio, aquela parada militar, eu era o últimozinho lá da fila. Na chamada, naquela coisa de cantar o hino na frente da escola, eu era o garotinho que ficava lá na última fileira. Na última, não. No último lugar da fileira. E aí essa coisa da... Passei a me vincular com pessoas que se drogaram, obviamente, nenhuma tragédia, passei a ter amigos. Agora, o mais importante, ou talvez tão importante tanto, é que na minha cidade havia uma emergência cultural muito grande. Havia uma emergência cultural muito grande. Tinha... Você tem uma ideia, mas que é, sei lá, quantos habitantes tinha, 20, 25 mil, e tinha três chulosos na cidade. E três chulosos que vieram dar aula depois aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, foram professores consagrados. Um deles é famosíssimo. Se você entrar em qualquer... Entrar no YouTube, você vê lá, Cláudio Piano. Cláudio Piano foi um grande fazedor de cabeça de gerações aqui do Rio de Janeiro, um filósofo deleziano. E Cláudio era mais velho do que eu, 26 anos, e, digamos, era meu amigo. Está entendendo? 26 anos a mais. Eu com 10 de 10 anos, 10, 8, 9 anos, eu só andava com gente de 10 anos mais velha, 20 anos mais velha. Uma amiga minha dizia o seguinte, tipo, o seu problema é que, quando você chegar aos 30 anos, todos os seus amigos estarão mortos. Por causa dessa diferença, dessa diferença etária. Então, essa coisa cultural, uma caetinha, e tem, mora lá até hoje, um rapaz chamado, um dramaturgo chamado Ricardo Meirelles, que, em determinada época no Brasil, nos anos 70, foi o dramaturgo, o autor teatral mais premiado do Brasil, ganhando prêmio na Dinamarca. e eu, de certa forma, vivi nessa coisa com pessoas sempre muito mais velhas, muito mais velhas, mais velhas e muito mais velhas. Eu não tinha, eu tinha a garotada que eu jogava bola da minha geração. Fora do ambiente futebolístico, meus amigos eram todos mais velhos ou vinculados ao xadrez. Eu também aprendi a jogar xadrez. Macaé, eu saí de Macaé em 73. Em 1973, o campeão de xadrez estadual aqui do estado do Rio era um macaense chamado Fernando Frota. Fernando Frota era um personagem de literatura, porque tinha estudado até dois, o segundo ano primário, tinha estudado até o segundo ano primário só e conhecia toda a literatura russa. Então, com 14, 15 anos, eu lia Dostoiév, Tostoi, o capote de Gogol, Frota ia me empurrando esses livros. Outra coisa meio engraçada, Cláudio Piano nunca teve formação acadêmica, era desses filósofos que foi, se formou. Depois parece que ele teve que fazer um curso aqui fictício para poder dar aula numa universidade, coisas assim. Então, este ambiente foi o que me criou. E eu gosto muito mais disso do que de outras coisas. A questão da cultura, para mim, as ramificações de cultura são as coisas que mais me importam. Eu já gostei mais de cinema do que gosto hoje, até para mim, pela qualidade dos filmes, mas gosto muito de arte plástica. Eu só viajo para conhecer museus. Quando eu vou para fora do país, minha programação é museu de dia e jantar de noite. Hoje em dia, eu não faço mais nenhuma espécie de turismo, digamos, natural. Eu não vou para uma praia ficar uma semana, não faço mais nada disso. eu quero é ficar dentro de museu, eu gosto de coisas urbanas. Então, isso tudo veio de lá, mas isso aflorou muito em mim essa consciência, essa percepção mais recentemente de que Macaé teve um peso extraordinário. Você chegou a ver o Bequinho jogar. O Bequinho era o grande herói do xadrez na minha adolescência. Eu sou cinco anos mais velho que você, mas o Bequinho, se elas falavam, o Bequinho era um precoce. E você chegou a ver uma partida do Bequinho, não foi? Eu vi várias partidas do Bequinho. Várias. Várias. Porque eu fui... Primeiro, ele ganhou um interzonal de Petrópolis em 74. O interzonal, o que era o interzonal? O interzonal era um torneio internacional que preparava, que era seletivo para os que iam disputar o campeonato mundial. Antigamente, você tinha um campeão mundial, como tem até hoje, é o sueco, é o sueco, o nuranguês, Magne Kalsen. E você tinha estágios preparatórios para sair um desafiante para jogar com o campeão. O Bequinho chegou a ser o terceiro jogador mais importante do mundo. Ele só pedia para a Karpov e Koshinoy, que era justamente o campeão e o vice-campeão. E no interzonal de Petrópolis, houve uma seletiva dessa aqui em 74 em Petrópolis, e logo depois o Mequim ganhou esse interzonal e foi avançando. E depois, em 76 ou 78, ele entrou em outro interzonal aqui no Rio de Janeiro, até o Copacabana Palace, outra fase seletiva. E o Mequim ganhou as duas primeiras partidas e a terceira e parou de jogar o interzonal porque ele foi acometido por uma doença e foi ali que ele praticamente parou de vez. Qual é o teu time? Flamengo. Flamengo. Eu também sou flamengo, só que eu nunca joguei bola na vida, sempre fui um pedra de pau. Agora, quais são os teus... Você se lembra quais eram os teus, na tua adolescência lá em Macaé, os teus grandes ídolos do jornalismo naquela geração... Acredito que era a geração do Davinácia, do Cruzeiro, aí da Cuga, aquelas coisas. Você lembra disso? Não, eu lembro de algumas coisas, meu irmão, mas, por exemplo, eu fui um jornalista ocasional. Eu nunca pensei em ser jornalista na minha vida e fui jornalista por um breve tempo. Eu estou fora de redação há quase 30 anos, embora venha, escreva artigos, às vezes, para jornal ou para algum tipo de veículo, participe de programa em televisão, mas eu estou fora de redação há quase 30 anos. E eu praticamente caí no jornalismo por falta de outra vocação qualquer. Você tinha aqueles ímpetos, aqueles comissões culturais, a coisa de escrever, gostar de escrever, de quem escreve supostamente bem. Supostamente, o que eu falo não é que não seja bem, é porque essa coisa de escrever bem é relativa. Você pode achar que alguns escrevem bem, outros não escrevem. E Macaé, eu e Macaé, meu pai comprava o Jornal do Brasil. Então, digamos, as minhas relações... Eu e Macaé não tinha contato com jornais paulistas, nem com outros jornais carioca. Então, praticamente, o meu universo vinha muito do Jornal do Brasil. Minhas referências. Era o Saldanha. O Zé Inácio Werneck, não sei se você se lembra do Zé Inácio. Eu trabalhei com ele. Carlinhos de Oliveira. Carlinhos de Oliveira. Carlinhos de Oliveira, para mim, era o máximo. O que eu mais gostava era justamente Carlinhos de Oliveira. O Apícios, que era crítico gastronômico... Então, eu ia falar para você do Apícios, mas o Apícios fica para depois. Aí você... Você costuma ir a futebol ou você vê só pela TV? Não. Eu ia até... Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, eu ia. Eu ia ao Maracanã até para levar meu filho. Está entendendo? Depois ele cresceu, já pôde andar sozinho. E é também porque eu gosto, de certa forma, pela idade, por natureza, eu gosto um pouco de conforto. Está entendendo? Então, aquela coisa de... Estádio é uma miséria. Futebol... Futebol no Brasil é... Uma tragédia. E aqui no Rio aconteceu uma coisa pior, Nelma. Ninguém mais assiste o jogo sentado. Todo mundo assiste o jogo em pé. Então, eu não... Qualquer lugar, dessa no Rio. Agora, eu vou te matar de inveja. Vou te matar de inveja. Eu morava em São Paulo, já fui ao Rio, ver no Maracanã, Brasil e os lábios, pedida de Pelé da seleção. Pelé saiu no fim do meu tempo, botaram o Claudio Almeida no lugar. Mas eu cheguei mais cedo para pegar lugar e ficar sentado e teve um jogo Seleção Carioca de Juvenis e Seleção Brasileira de Juvenis. Os cariocas ganharam de 2 a 1 e o melhor jogador em campo era o sujeitinho magro, magrelo, assim, raquítico. Aí eu perguntei para um cara que estava do meu lado, disse, quem é esse cara? Isso aí é Zico, do Flamengo. Por que você acha que o meu filho se chama Arthur? Meu filho de 2 anos e 7 meses. Arthur, Arthur. Eu vi Zico. Bela verdade. Eu vi Zico, juvenil, cara, João Leandro. E vi acompanhar a carreira de Zico. Não posso dizer que sou amigo dele, mas ele é muito... E é compadre do Fagner, que é meu compadre também. Então, a gente... Eu já até o entrevistei com a série que eu tenho chamado A Meu Uma Entrevista, mas é só para matar um pouco da sua inveja. Em compensação, você não sofreu como eu quando eu cheguei no Rio em 69 e fui obrigado a aguentar aquele Botafogo de Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jaizinho e Paulo César. Sou amigo do Paulo César, que você jogou no Flamengo. Aqueles caras me fizeram sofrer muito. Eu sofri porque eu tenho consciência... Essa coisa é engraçada. Eu tenho consciência de futebol desde 63. Quando o Flamengo ganhou o campeonato de 63, perdeu para o Fluminense em 64, não 0x0, se não me engano, e ganhou de novo em 65. E esse time do Botafogo de 67 e 68 era um tormento. O Flamengo já tinha tido o tormento de 61 e 62. Garrincha, Milton Santos, Didi. Esse sofrimento eu não tive. Mas esse ataque, Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César Caju, esse tormento eu peguei. Agora, em relação a Zico, até em função que você está falando da questão da Iugoslávia, um dos últimos comentários, um dos comentários de João Saldanha na Rede Globo, parece que já estavam ali numa situação meio de litígio, não sei se foi bem nessa circunstância, o Saldanha com a Globo, e terminou o jogo, o Brasil ganhou o Iugoslávia de 2x1, não foi esse jogo, não, eu acho que não foi esse que você está dizendo. Não, não foi esse, não. Esse terminou em batalha. É, aí, passaram para a Saldanha, aquela coisa do narrador, que eu não lembro quem era a época, passaram para a Saldanha, Saldanha, para terminar a transmissão, você tem 30 segundos para fazer uma consideração sobre o jogo. Obviamente que era uma provocação, ou já não queriam que o Saldanha, o Saldanha falou assim, eu não preciso de tanto tempo. Se Zico chamasse Zicovich, a Iugoslávia teria ganho. Boa noite. Eu fui chefe do Saldanha. Eu era chefe do Saldanha. Eu fui de aflito os dois gols. Eu era chefe do Saldanha. O Saldanha e o Sandro Moreira eram colunistas de esportes. É, Sandro Moreira. O máximo, lá do jogo também, eu era chefe de redação. E o Saldanha brigou com o Sandro Moreira, o cara não abriga lá qualquer. E aí o Saldanha era meu ídolo desde criança, quando eu vi a Gazeta Esportiva e vi o Nelson Rodrigues, botou o apelido nele de João Sem Medo. E tinha uma foto do Saldanha no túnel do Maracanã. Tinha uma foto linda. E o Saldanha era um cara espetacular. E aí ele me escreveu uma carta contando todas as relações dele com a família Moreira, Sandro Moreira, Eugênio Moreira e tal, e com a família Boré, que era o motivo da briga dele. Cecil Boré, se não me engano, ou Charles, era um candidato a presidente do Botafogo. Do Botafogo. O Saldanha contra e o Sandro Moreira a favor, os dois brigaram até na praia. E aí o Saldanha me escreveu uma carta, um documento que eu tenho, uma carta escrita por um gênio, que era o Saldanha. Mas vamos agora à tua carreira. Então, você acaba de lançar pela Top Books esse livro aqui, do Facebook ao Google. Esse livro é um livro completamente original. Me explica por que é que ele é original. O Neumann, eu, de certa forma, nunca tinha participado de redes sociais. Não tinha tido. Eu tenho e-mail e WhatsApp utilitários. Anacrônico? Analógico? Eu sou anacrônico e analógico. Então, continuo gostando de papel. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo aqui uma novidade. Não totalmente, mas é a terceira vez que eu participo de uma live, digamos assim. Porque as outras duas foram o nosso amigo Jorginho, que me botou para falar no Quarentena. Está entendendo? Quarentena News. É, o Quarentena News. Melhor repórter de polícia da história da imprensa brasileira. É verdade. E uma figura humana extraordinária. Extraordinária. Adorável. Uma dessas figuras humanas que... Extraordinária. E aí, eu, há um tempo atrás, eu tinha lido, eu cito isso, eu tinha lido uma referência a um trabalho do New York Times, um trabalho interno, em que preconizava o fim da imprensa gráfica em dez anos. Eu tinha... Eu não sei... Eu li isso uns três anos, mais ou menos, atrás, um pouco mais, mas eu não sei de quando é este trabalho e se é que ele existe. Eu não li o trabalho. O próprio New York Times preconizava o fim da imprensa gráfica. Eu, então, embora já não tivesse mais em redação, mas eu escrevia, eventualmente, para jornais, artigos ou coisas assim, eu comecei a pensar numa maneira de continuar me expressando dentro das minhas cautelas, porque eu não sou um polemista, não gosto de conflitos. e acabei... Tu está fora de moda. A moda agora... Estou fora de moda. Fora de moda. Polarização. Polarização. É, é. Mas eu estou dizendo assim, eu não estou criticando a questão de natureza, está entendendo? Não é uma crítica a esse tipo de expediente. Eu é que não tenho natureza para isso. E aí eu fui conversar com o nosso amigo Pedro Doria. Fui conversar com o nosso amigo do jornalista Pedro Doria, que é um especialista nessa coisa. E começamos a traçar ali uma possibilidade, eu perguntando a ele onde é que eu poderia entrar, já que eu não conhecia nada. Eu nunca tinha aberto uma rede social nem nada. E chegamos à conclusão para que o que eu pretendia o melhor seria o Facebook, botar ali algum tipo de consideração no Facebook. Mas, todo o tempo, eu pensava em organizar uma coletânea de textos pensando em fazer um livro. eu nunca entrei ali apenas por aquilo, até porque eu não sou um bom Facebookiano. Eu não entro, eu não participo praticamente de conversa nenhuma, dedico pouquíssimo tempo. Então, entrei no Facebook e comecei a usar o Facebook para incubar um livro. Eu botava textões ali no Facebook e o objetivo sempre foi, de certa forma, se houvesse uma possibilidade, se houvesse uma configuração favorável, juntar aquilo tudo ou parte daquilo tudo e fazer um livro que foi o que aconteceu fazê-lo. Suponho que seja... Mas você desobedeceu o conselho do Pedro Doria. Trabalhei com ele, inclusive. Figurasse. Eu desobedeci porque, na conversa, ele virou para mim e falou o seguinte, olha, escreva textos curtos porque ninguém lê textos longos. E como o meu propósito era o livro e não ter, de certa forma, uma vida dentro do Facebook, como eu mirava sempre o livro, eu fui fazendo os textos da maneira que queria. Depois, intuí que os textos, meus textos grandes, depois intuí que os textos grandes, de certa forma, me poupavam de aborrecimento, porque aquela turma que entra só para perturbar, que entra só para brigar, não é a questão do polemista qualificado, eu estou dizendo a questão daquela loucura de rede social, que eu acabava ficando imune, fui passando, ninguém me apurrinhou no Facebook, porque talvez essa gente que só entra para implicar, para não sei o que, não me tivesse estímulo de ler um texto grande, está entendendo? Então, acabei desobedecendo pelo Dória, mas fiz um livro e aí só para completar. Provavelmente, se não é o único, é um dos únicos livros no mundo em que o conteúdo, quase 100% do conteúdo, porque tem dois artigos que eu escrevi para o Globo, que eu inseri no livro. Então, o conteúdo, quase 100% do conteúdo é de uma rede social. O meu amigo Fernando Coelho escreve poesia no Facebook, mas eu aviso a vocês que o Facebook está acabando também, o negócio da rede social também é muito dinâmico. O Facebook já era, agora é Instagram, é podcast e tal. Agora, de qualquer maneira, você registrou nesse livro, primeiro em Facebook, depois no book, do Facebook ao book, uma das experiências com políticos tradicionais brasileiros que eu mais curti, a companhia dele, era o que eu chamava Leonel de Moura Brizola. E você tem um texto a respeito do Brizola, o centenário de Leonel Brizola, que está aqui nesse livro, que está nas livrarias. O Brizola é uma das grandes referências da minha vida, eu nunca tinha votado, eu não votei nele, nem no Darcy Ribeiro, que é um grande ídolo do nosso Zé Mário, que é o meu editor, ou de outras pessoas do PDT, eu gosto muito de alguns deles, gosto muito do Cristóvão Buarque, fiz uma bela entrevista com ele aqui, mas a verdade é que o Brizola foi uma figura marcante, eu acompanhei, eu era editor político do Estadão na época, eu acompanhei o Brizola na campanha dele, na Baixada Fluminense, foi uma experiência notável. E você considera que o Brizola é o grande personagem da sua vida de repórter político? Até porque você, como eu, você participou da denúncia, da tentativa de fraudar a eleição para o Moreira Franco, contra o Brizola, que o Brizola terminou ganhando graças ao trabalho da Rádio Jornal do Brasil. Como é que chamava aquele matemática, que trabalhava na Rádio Jornal do Brasil? Pedro, lembra? A Rádio Jornal do Brasil contratou um matemático e fez um trabalhinho de contagem de urna a urna e terminou chegando. Uma semana depois, eu me lembro, o trabalho de vocês lá na Rádio Jornal do Brasil já dava o Brizola como eleito e o Globo, que era o grande concorrente, ainda dava o Brizola na frente na contagem da... como é que chamava? Proconsulte. Proconsulte. Escândalo proconsulte. Fala um pouco aí do Brizola. Eu só me julgo uma espécie de zélico, aquele personagem do Woody Allen, com o Forrest Gump. Às vezes, estou em um lugar por um acaso. E o Brizola não foi bem isso, porque eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil, na época em que o Brizola foi candidato a governador no Rio em 82, naquele episódio. E eu acabei criando uma relação especial com ele. Eu cobria a política, era talvez um repórter político da Rádio Jornal do Brasil, e acabei criando uma aproximação com ele. Eu tinha simpatias, para o Brizola reciclado pela social-democracia europeia. Quando ele sai do Uruguai e vai para os Estados Unidos e depois faz um giro europeu, onde ele, de certa forma, tem um lustro diferente, ele passa a viver com líderes extraordinários, talvez a última geração de grandes líderes da social-democracia, Willy Brandt, Mário Soares, Mitterrand, pessoas com um tamanho muito grande na política europeia e na política mundial. E aquilo deu um verniz à Brizola que ele não tinha. Então, aquele Brizola reciclado pela social... O Brizola original eu não tinha tanto entusiasmo. Até por uma questão geracional, eu tinha vinte e poucos anos na época, o trabalhismo não era, para mim, uma referência. Então, agora, o Brizola, polido por uma política mais civilizatória, eu tinha algum interesse naquele personagem. E eu passei a cobrir Brizola e acabamos tendo uma relação relativamente estreita. Eu vou contar aqui duas historinhas só para ilustrar essa situação. E aí, em função disso, como a minha carreira de redação foi muito curta, eu talvez tenha ficado dez anos só em redação, um pouquinho mais só. Fiquei ali de 79 a 90 e pouco, uns 12, 13 anos. Parte dessas coisas, eu convivi com o Brizola. Talvez 30% do meu tempo de redação, eu tinha relação com o Brizola, porque ele acabou ganhando a eleição. Então, era mais uma razão. Ele era a referência, o governador do meu estado. Bom, o Brizola... Eu tenho algumas histórias que eu conto no livro, o título é O Centenário de Leonel Brizola, que eu escrevi e pus no Facebook um ano antes dele fazer o centenário que foi feito agora. Quando faltava um ano específico para ele fazer, supostamente, fazer 100 anos, eu publiquei no Facebook, antecipando um ano as comemorações, que achei que, na data exata, haveria muitas outras referências. Bom, mas vamos lá. Na Copa do Mundo de 82, na qual ele era candidato, havia o Brasil com aquele time, Zico, Sócrates, Falcão, aquela... Eu sugeria à redação do Jornal do Brasil, da Rádio Jornal do Brasil, que fizesse. O primeiro grupo, você sabia que o seu time estaria lá, porque depois podia ser eliminado na fase inicial. Então, eu assisti um jogo com o Moreira Franco, um com o Brizola e outro com o Miro Teixeira. E eles comentaram o jogo para a Rádio Jornal do Brasil. Mas o Brizola foi uma coisa inusitada, porque eu, quando fui assistir o jogo com ele, nós ficamos num cômodo que eu supus que fosse o quarto do casal, porque eu não conhecia a casa. Eu conhecia a sala do Brizola, mas não conhecia a casa. E ficamos ali, eu, ele e Dona Neuza, com a perna esticada na cama do casal, assistindo o Brasil. O Brasil ganhou de 4 a 1, não lembro mais do adversário. Escócia, não era Escócia? É, acho que sim. E aquilo, para mim, foi uma coisa inusitada. Eu acho que o Brizola não tinha televisão em outros ambientes da casa, porque a sala era um tumulto total, a sala era uma sala praticamente uma sede de partido. E assistir ali, isso foi uma parte do inusitado. Agora, a história, eu acho que mais relevante do ponto de vista histórico, foi justamente essa questão da apuração da Rádio JB contra a ProConsulte barra TV Globo. A eleição caiu numa segunda-feira. E, no correr da semana, os números se divorciavam entre a Rádio Jornal por Ação da Rádio e a Rádio, e o que era transmitido pelas organizações Globo vindo da ProConsulte. E chegou ali numa casa de um 100 mil votos de diferença. eu não lembro bem das pessoas específicas, eu tinha muita boa relação com o Isola e o comando geral das organizações do Jornal do Brasil achou que, se ele não assumisse a vitória antecipadamente, poderiam roubar a ele o futuro mandato. E me incumbiram de conversar com o Isola para ele assumir a vitória a vitória antecipadamente, a despeito do que dizia lá o resultado oficial. E eu fui para a casa dele na quinta-feira, a eleição tinha sido na segunda, na quinta-feira fui para a casa dele, cheguei lá por volta de duas horas e aquela tumulta, aquela gente toda, o nosso amigo Sebastião Nery, outras pessoas ali da cúpula do PDT, e no comecinho da noite eu consegui falar com ele. Eu acho que estava no sóio dois, embora eu lembre de uma pessoa também na sala, mas não identifico muito bem porque a pessoa não estava na conversa, a pessoa estava um pouco afastada, que eu não sei se era Paulinho, filho do Gessi, mas não importa. E eu sentado numa mesa redonda e introduzi o tema, olha, nós estamos achando que se você não assumir, a proposta era ele dar uma entrevista para a Rádio Jornal do Brasil, assumindo a vitória, a despeito da contagem oficial, e íamos tentar fazer isso. Eu sentado na mesa e ele rodando em torno da mesa, passando por trás de mim, passando pela frente, rodando, e aquelas coisas messiânicas do Brizola, ele botava a mão na cabeça, e as criancinhas, e rodou ali não sei quantas vezes e terminado, a momento ele sentou da minha frente, obviamente, Brizola, eu já conheci um pouco do Brizola, e o Brizola, ele pensa, de certa forma, quando ele pensa, ele vai introduzindo vácuos para ir aprofundando o pensamento, aquela rodada toda para ele ir pensando na situação, ele ficava rodando com o criancinho, precisando salvar os mais pobres, tudo aquilo ele estava pensando na situação. Ele sentou na minha frente e virou e falou assim, como é que vamos fazer isso? Eu falei, olha, a gente não pode chamar você de governador, o Eliakim Araújo, era o principal locutor da rádio, ele e o Eliakim já, o doutor Leonel Brizola, o senhor já se sente governador, eleito, forçando uma barra para ele assumir a vitória. Aí o Brizola pensou assim, botou a mão na cabeça. Eu também quero fazer uma pergunta. Falei, qual é? Qual é o número que está sendo contabilizado pela rádio? jornal do Brasil. Quando Eliakim fizesse a dele, eu vou fazer isso. E na ocasião está em torno de 100 mil votos a favor dele. Eliakim atualizaria o número e ele diria, diante desse número da Rádio Jornal do Brasil, eu me sinto governador. E assim foi feito. No domingo, no sábado, no domingo, ele foi para a frente dos microfones da Rádio Jornal do Brasil, deu a entrevista e acabou. Ali nunca mais houve qualquer outra apuração. A eleição acabou com ele assumindo ali a vitória. O Hudson, um dos teus textos nesse livro aqui do Facebook, é o Book, a Top Books, é A Agonia da Imprensa. A imprensa, entendido como papel impresso, está agonizando? O Neumann, não sou eu que digo e estou lamentando para falar a verdade. Eu acho que aí são variantes. A imprensa gráfica vive numa crise provavelmente muito difícil de ser... Terminal. Terminal. Esse era o diagnóstico do New York Times, não o meu. Está entendendo? O diagnóstico do New York Times era que seria terminal. A imprensa gráfica. A imprensa em si, não, porque ela vai se reciclando. Nós estamos aqui fazendo uma atividade jornalística. Está certo? A rádio continua, de certa forma, a rádio já tinha sofrido os seus processos de desgaste e feitos suas readaptações. A televisão também. Agora, a imprensa gráfica realmente parece que não tem muito jeito. eu digo isso triste, porque eu leio papel, eu gosto de papel, eu sou analógico e anacrônico, então eu leio papel, leio livro em papel. Agora, eu acho o seguinte, meu, a imprensa, a imprensa, o pior, para os veículos formais de comunicação, para os grandes jornalões ou jornalões médios, não é muito uma questão da readaptação a um novo formato. Você pode muito bem ter um jornal, qualquer que seja ele, os dois grandes de São Paulo, o grande do Rio Grande do Sul, o grande do Rio de Janeiro, você pode ter eles no formato digital. O problema, para mim, para eles, nessa circunstância, é que aí o prestígio construído nesses anos todos começa a não ser do mesmo tamanho. É erodivo. É um erosão. Ali, o prestígio, vamos supor que você tenha só daqui a uns anos, não sei quantos anos, uma folha de São Paulo, um globo, um estadão, só digital. Não vão ter mais o mesmo peso, a mesma força do que tem no momento ainda, do que tiveram, sobretudo, e do que tem no momento ainda. Porque ali há uma diluição muito grande. Você tem, inclusive, um problema de diagramação. Porque a verticalização do noticiário em uma plataforma digital, você não consegue nem, de certa forma, ordenar muito bem a prioridade jornalística. você pode ter um assunto em destaque, mas você não consegue dividir aquilo. Então, isso é uma coisa operacional que eu estou dizendo. Agora, para mim, eles não vão ter mais o tamanho que tiveram. E esse é o grande problema para eles. Porque se houvesse... Nem o poder. Nem o poder. Exatamente. É isso. É isso. Mas você enfrenta certos temas delicados. Por exemplo, você trabalhou na TV Globo. trabalhei na TV Globo. E aí você escreveu um desses textos do Facebook, está no livro, do Facebook, o texto Viva a Rede Globo. Você fez isso para provocar a Globo? É um enxurrado de críticos quanto a Globo. A Globo tem crítica de todo lado, da esquerda, da direita, do centro. Qual é o resumo desse texto Viva a Rede Globo? Qual é a intenção dele? e como você vê o futuro não apenas da Globo, mas também da televisão comercial tal como a gente entende? Neomir, uma das coisas que eu gosto de me posicionar é contra o senso comum. Está entendendo? Não é nem o caso específico. Mas, embora seja muito cauteloso na linguagem quando eu escrevo, do ponto de vista de não fulanizar, primeiro não fulanizar. Eu gosto mais de discutir ideias, conceitos do que pessoas. E, obviamente, falando isso para uma sociedade que cada vez fulaniza mais as suas interações. Mas o negócio da Rede Globo, na época, ficava, em função até dessa questão do confronto com o bolsonarismo, a época ficava toda a esquerda no passado, xingava a Rede Globo. Agora, a extrema-direita briga com a Rede Globo. E a Rede Globo, tirando todas as idiosincrasias nossas e deles, a Rede Globo era uma empresa extraordinária, uma referência internacional, uma das maiores televisões do mundo. Gostemos ou não dela, do seu conteúdo. Acho até que ela é mais civilizatória na questão da sua teledramaturgia do que propriamente na questão do jornalismo. O jornalismo cometeu os seus erros como muitos. Aquela questão mesmo da pró-consulte, depois teve o caso das diretas já, teve o debate Collor e Lula, várias coisinhas que, de certa forma, mancharam a reputação do jornalismo da Globo. Mas tudo superado, como a vida. Agora, acho fundamental a questão da teledramaturgia da TV Globo, que contribuiu muito para civilizar o Brasil. Todos os temas escabrosos da sociedade, pedagogia... A dupla Boni e Clark civilizou o Brasil? Não sei se civilizou, mas a tentativa era essa, de igualar um pouco a questão civilizatória. Você hoje... Então, todos os assuntos espinhosos e até malditos, como pedofilia, homossexualismo, preconceito, racial, tudo eles abordaram. E sempre numa lógica civilizatória. Nunca... A Globo pode ser acusada de muitas coisas, inclusive no jornalismo. Na questão da teledramaturgia, ela atuou fundamentalmente para que o Brasil fosse um país melhor. Está entendendo? Então, a minha questão era uma provocação, obviamente, contra aquele estado de abaixa a TV Globo, fora a Globo, bolsonarista gritando que precisa acabar com a Globo, tudo isso. Mas, para mim, o fundamental na TV Globo e o humorista da Globo, os programas humoristas do humorismo da Globo eram extraordinários. Os maiores humoristas do Brasil trabalhavam lá, grande hotel, tipo agressivo. Eu resumiria, padrão Globo de qualidade, só esse nome. Já é definitivo. Agora, você também aborda temas contemporâneos com uma questão identitária. o autor do texto de contra-capa do seu livro, o Antônio Rizério, lançou um livro sobre... Tem lançado livros bem provocativos sobre metendo o pau nessa ideologia identitária, e ele faz um texto aqui bastante elusioso dos seus textos, e você aborda esse num texto, digamos, até maior do que o Pedro Doria consideraria ideal para o Facebook. Nelma, eu, dessa origem em Macaé, eu saí de Macaé defendendo tudo o que se chamava na ocasião de minorias. Está entendendo? Eu saí e continuo defendendo tudo o que antigamente nós chamávamos de minoria, hoje reciclados, às vezes, caricaturalmente para... políticas identitárias, está entendendo? Eu, por exemplo, ainda não tenho amigos homossexuais demais, demais que no sentido de que não é muito. É porque a maioria dos meus amigos, de convívios sociais, são homossexuais, amigos e amigas. Mas eu acho, por exemplo, eu não me familiarizei ainda com aquele varal LGBT que larga aquele varal alfabético. Na minha época, eram homossexuais, heterossexuais, gays, e quando tinha uma nomenclatura menor, eu até fui LGBT, conhece assim. Depois, o varal se estendeu demais para a minha compreensão. Eu não consigo nem compreender aquela letra, embora defenda todas elas. Isso não tem a menor importância, porque o mais importante para mim é defender a individualidade das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ser o que querem ser. Está entendendo? Eu saber a nomenclatura daquele varal não tem a menor importância. A minha... Todo dia aumenta uma letra. Todo dia aumenta uma letra. Todo dia. Todo dia tem uma letra nova. Então, eu parei... Na quarta letra, eu parei de tentar traduzir as letras e continuo defendendo. Lúcio, está acabando aqui o nosso tempo, mas eu queria que você falasse sobre o teu texto clássico. O Beijo. E por que é que o Beijo fez tanto sucesso no Facebook? Apesar de você achar que o Facebook não ia ser uma mídia de sucesso na tua vida, mas ia apenas ser um veículo do teu livro. Como é que é a história do Beijo? Conta aí. Ô, Neumann, está no escopo do livro, que eu quis fazer coisas diferentes. Está entendendo? Eu quis usar a plataforma para fazer coisas diferentes. Então, na busca de tentar fazer um livro, eu buscava termos diferentes, como se escrevesse uma coluna de jornal diversificada. E aí fui... A questão do Beijo me surgiu de um lampejo, assim, eu falei, vou escrever sobre o Beijo. E aí fui estudar que o Beijo é universal, praticamente universal, é muito menos do que a gente pensa. O Beijo de língua, o Beijo francês, é muito menos universal do que a gente pensa. um estudo... Do que o Oscar. Do que o Oscar. Uma revista antropológica americana tinha constatado que mais de 50% das sociedades não beijavam, como a gente, de certa forma, esse beijo erótico não era. Até o começo do século passado, japoneses e chineses não beijavam em público. tinha um certo... O Beijo era localizado à questão mais erótica mesmo, à prática erótica. Então, eu apanhei, fiz um trabalho de pesquisa e comecei a estudar a questão do Beijo, a origem do Beijo, as representações do Beijo, onde tem... Na Índia, lá tem aquele famoso patrimônio cultural da humanidade, o Templo de Kajuru, se não me engano, que é uma suruba, está entendendo? Está lá, que é uma ruína, que é uma suruba, que é uma coisa extraordinária. E fui pesquisando, cheguei em Catulo, cheguei em Orídio, coisas sobre o Beijo. E atribui-se, na minha opinião, de certa forma, mais folcloricamente, a socialização do Beijo ao Alexandre o Grande. Ele conquistou parte da Índia e as suas chusmas guerreiras trouxeram essa prática para o Ocidente. A Macedônia? A Macedônia. É, o Alexandre, no século IV a.C. E fui. E é uma coisa engraçada, você vai estudar. Eu fui estudando, fui estudando e, de certa forma, dando um olho, porque era, inclusive, a véspera de Carnaval. Eu publiquei esse texto na véspera de Carnaval. Aí procurei saber quantas calorias queimam um beijo, queimam, por cada cerveja, você pode tomar, para cada cerveja, você pode dar 25 beijos. e fui fazendo um roteiro meio surrealista em relação ao beijo. E, por se tratar de uma coisa, obviamente, totalmente compreensível por todo mundo e desejável, o texto acabou fazendo um sucesso anormal. Hudson, eu vou fugir um pouco do livro, tudo bem? Está ótimo, ótimo. Pronto, nós vamos. 2022, ano de eleição. Vamos para 2022. 22, ano de eleição, outubro, novembro. O Brasil vai para onde? Para o inferno de Dante ou para o paraíso de Milton? Ô, meu, eu evito, quase assim, não vou evitar aqui falar, mas eu evito muito, não é evitar, eu não tenho muito entusiasmo por conversas, a conversa que eu falo é preliminares ao processo eleitoral, porque vai se desmanchando. Pesquisa! 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 Pesquisa, eu vou falar outra coisa. Pesquisa vale o quê um ano antes da eleição? Nada! Pesquisa não vale nada, nada, pesquisa não vale nada, praticamente nada, praticamente nada. Por quê? Porque, primeiro, é preciso desmistificar uma coisa chamada margem de erro. Esse é um dos maiores cancros de pesquisa no Brasil, que só é enfatizado no Brasil. a margem de erro numa pesquisa nos Estados Unidos, na Espanha, ela pode ser citada, mas é citada da mesma forma como está lá, foram 5 mil pesquisados. Aqui, ela justifica movimentos. Por quê? Porque quando, vamos pegar uma pesquisa clássica de 3% de margem de erro. Quando uma pesquisa tem 3% de margem de erro, ela tem 3% no 50%. Então, se tem alguma coisa com 50%, pode ter 53% ou 47%. Quanto mais vai afastando para os extremos, essa margem diminui. Está entendendo? Então, se você tem... Aqui, cria-se a falácia de que uma pessoa com 13% tem a mesma coisa de que uma com 7%, porque ambas se encontram no 10%. E a que tem 13% tem quase o dobro da que tem 7%. Está entendendo? Para uma pesquisa... Por isso que você não tem uma pesquisa com uma pessoa com 1%, não tem menos 2%. Ela pode ter 4%, mas não tem menos 2%. Porque essa ficção não existe. Quanto mais você vai extremando, a margem de erro é menor. Ela é 3% no meio da pesquisa. Então, no Brasil, os institutos se socorrem disso para se proteger e os meios de comunicação se acomodam a isso para fazerem as suas manobras. É porque vende, né? Agora, tem uma coisa que você não citou, mas, por exemplo, essas alturas do campeonato, se eu não me engano, 60% dos eleitores em todas as pesquisas ainda não escolheram o candidato. Então, você não pode dizer que um candidato tem 20% e o outro tem 40%, uma vez que 60% não sabem quem vai votar. É, mas você tem outro lado também, tá? Quando você vai para determinada pesquisa, quando você vai, mesmo nessa espontânea, o que está consolidado está muito consolidado entre Lula e Bolsonaro, tá? Eu não acredito muito, eu só acredito no próprio processo oficial. Quando eu chamo de processo oficial, começou a campanha. O que é ali que se dão as facadas, os jatinhos que caem e matam candidatos, as traições, essas preliminares que nós temos agora, é óbvio que elas são necessárias para o âmbito político e também para a imprensa. A imprensa precisa de notícias, né? Então, essas especulações primárias, elas cumprem um papel. Mas, no ponto de vista da prática, de chegar lá, elas... Nós já tivemos... O Moro já foi candidato, já saiu de ser candidato e hoje parece que é candidato de novo, digamos. O Cabo Daciolo já não é mais candidato. Luciano Huck já não é mais candidato. O rapaz lá do Sul, o Eduardo, o governador Eduardo, perdeu uma prévia... Perdeu uma prévia... Já perdeu a chance de ser candidato na perda da prévia do PSDB, mas especulam ele como sendo candidato por outro partido. Eu gosto de quando o jogo começa para fazer as análises, porque eu acho que muita coisa fica pelo caminho. A gente perde muito tempo com coisas que ficam pelo caminho. Em geral, os candidatos afeitos, os pré-candidatos afeitos à burguesia iluminista, e eu me incluo entre os burgueses iluministas, essas pessoas ficam pelo caminho. O que é o burguês iluminista, ele gosta do não candidato. Ele gosta de um juiz, de um artista, porque ele acha a política tudo poluída, tudo uma porcaria, só tem corrupto. tem muito, mas o que acontece é que anima uma certa expectativa que nunca se confirma. Está entendendo? O Luciano Huck já desistiu, o que era do ministro do Supremo lá atrás, Barbosa, durante um ano, um tempo. Essa gente nunca chega, porque o caminho é muito duro. Vai ter que lidar com o Liras da vida, com o Renan Scalheiros da vida, vai ter que lidar com coisas mais pragmáticas. Está entendendo? Então, fica pelo caminho. Agora... Você conhece pessoalmente o Bolsonaro? Já o vi em circunstâncias de políticas próximas. Por exemplo, já participei de um debate, vendo um debate em estúdio em que ele foi levar o filho para que participava do debate. Já tive com ele duas... Isso antes, quando ele era deputado. Eu não o conheço pessoalmente. Nunca falei oi com ele. Nós nunca trocamos. Qual é a tua impressão dele? Por que ele ganhou e qual é a tua impressão dele? Por que ele chegou a presença? Eu, por exemplo, não votei nele. Nem no primeiro turno, nem no segundo. Não votei nele. Conheço muita gente do meu círculo que votou. Acho... Eu tinha uma meia dúzia de razões para não votar nele. Hoje, essa meia dúzia se multiplicou por 10, por 20, por 30. Tenho mais razões hoje porque eu já achava ele muito despreparado, muito despreparado. Achava que aquele despreparo todo ia trazer um desconforto pessoal no sentido de que ele não consegue participar de nenhuma reunião em que ele tenha compreensão do que aquilo está sendo dito. Então, se botar o Bolsonaro em qualquer reunião de ministério, para qualquer área, saúde, educação, ele quer fugir dali, porque tudo que está sendo dito ali ele não tem a menor capacidade de compreender. E isso leva ele para praticar no seu tempo um exercício de apenas melicolisidade, coisas que, de certa forma, ele interpreta. Ele não perde tempo administrando porque não tem compreensão de qualquer coisa que seja a questão... não governa porque não sabe. Ele não governa porque não sabe. Definiu muito bem o professor José Augusto Guilherme porque não sabe. Mas nós já estouramos demais o tempo. Mas foi... Você sentiu falta de alguma coisa que você... Só para concluir aqui, o Bolsonaro... Eu não sei em quem vou votar, não sei quem vou votar, mas sei que vou votar, meu voto será contra Bolsonaro. Eu não sei em quem voto, mas sei que será contra ele e terá a lógica. Eu acho até, a despeito do candidato que está lá na frente com essa possibilidade, que pode ser uma situação que vai ser considerada. Eu acho que, se houver a chance de tirar Bolsonaro no primeiro turno, pode ser melhor. Porque, mesmo no precificando uma derrota nele no segundo turno, ele vai ter tempo para criar um tumulto que talvez não convenha ao país. Eu estou fazendo aqui uma elucubração. Pode ser que aquele candidato que possa derrotar no primeiro turno não seja o candidato dos sonhos de muita gente, mas acho que deixar Bolsonaro respirar para um segundo turno, mesmo que se saiba pelas pesquisas que ele vai perder, pode estimular ações que não sejam convenientes. você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei? Não, eu só gostaria de agradecer a você a participar desse papo extraordinário para mim, pelo menos. Espero que os seus seguidores gostem. E, para mim, foi uma honra. 319 mil inscritos. Vamos curtir você. Que maravilha. Um abraço, nosso autor de... Um abraço, Neumann, felicidades e muito obrigado por divulgar o livro aí, hein? No Facebook, ah, o book, isso aqui tem garantia de qualidade. Do Hudson Carvalho, que sempre escreveu muito bem. De Cristina Ajust, que lê tudo que a editora publica. E do Zé Mário Pereira, nosso colega, nosso amigo, tá? Não perca, vai lá na livraria, compra, então encomenda lá na Top Books, tá? É isso aí. Hudson, muito obrigado. Foi um prazer ter você mais um vídeo. Muito obrigado. Na minha casa. Obrigado. Felicidades.